MÚSICA São tantas as horas Em que sinto grande intimulação Às vezes me desanimo Pensando até em parar Mas logo o Senhor vem falar comigo Mostrando-me todo o seu querer Que vento me parece Traçando planos pra mim MÚSICA Tudo que tenho passado Tudo que tenho sofrido Deus preparou pra mim Pois o gozo virá Eu sei Cristo me fortaleceu Ele me considerou Fiel Chamando-me para o seu fim Ele é tudo para mim Jesus é tudo para mim Encheu a minha vida De poder e paz real Te amo Jesus Meu Senhor É tudo para mim Outro Olha a minha vida Ele é tudo para mim A Ti, todo o meu louvor Te amo, Senhor